Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje eu venho com mais uma ideia, então, de volta às aulas. A ideia de hoje, então, é uma pasta, onde é possível colocar aqueles cadernos de 96 folhas, sabe? Olha só, um estojinho, que nós já fizemos aqui no canal, e também caderno aqui dentro. Ó, esse aqui é um caderno de 96 folhas, coube super bem dentro da pasta, né? A pasta tem um bolsinho interno aqui, na verdade, dois bolsinhos, mas você pode dividir e pode fazer mais. E aqui ela também tem uma tirinha, uma meia-argola, onde você pode colocar a chave de casa aqui separado, pode fazer um porta-fone de ouvido, um porta-pendrive, que será o próximo passo a passo aqui do canal, na próxima quarta-feira, então, se você ainda não for inscrito, já se inscreve, já toca o sininho, pra não perder esse outro passo a passo também. É uma pasta grande, confeccionada toda com tricoline e acoplado, né? No final do vídeo, eu vou medir o tamanho que ela ficou certinho, vou dar as medidas certinhas finais. Se você já gostou dessa ideia, já deixe seu like e vamos lá! Então, vamos aos materiais. De metal, então, a gente vai precisar de uma meia-argola, porque eu vou fazer uma tirinha dentro, pra você conseguir colocar uma chave, conseguir pendurar alguma coisa dentro da peça e não perder, né? Então, vai precisar dessa meia-argola e de um puxador. Aí, pra colocarmos a meia-argola, a gente vai precisar de um corte, aqui eu vou usar o mesmo tecido do forro, tá? De 5 por 15. O bolso interno, eu vou precisar... Aqui, eu vou usar a entretela pra dar uma estruturada nesse bolso interno, que é aquele material mais rígido e tal. Aí, é um corte de entretela de 13 por 36, e dois cortes de tecido, né? De 13 por 36. Aqui, eu vou usar os dois na mesma estampa do forro. Um zíper. Aqui, de 36 cm, já chega. Só que o meu, ele tava com 40 cm, mais ou menos, aí eu peguei todo ele. Um corte aqui, um de tecido principal, um de forro e um de manta, acoplado, que você for usar pra estruturar. De 5 por 35. Aí, mais um corte de tecido principal, forro e manta. De 24 por 35, parte da frente, né? E a parte de trás, também, tecido principal, forro e manta. De 28 por 35, então, nós teremos 35 cm de comprimento. E daí, vai variar entre esse de 28, esse de 24 e esse de 5, né? Vou começar aqui pela parte do bolso interno. Então, vou colocar uma das partes do forro, aqui na entretela, né? Essa minha entretela aqui não tem cola. Mas, se a sua tiver, você pode colar aí. E vou vir com outra parte do forro e vou colocar frente com frente. Esse meu tecido, ele é igual dos dois lados, né? E vou alfinetar a parte de cima. Então, se o seu tecido aí tiver direção, alfineta a parte de cima. Vou lá passar uma costurinha. Olha só, então, passei aqui a costurinha, né? E agora, eu vou puxar aqui um dos lados, né? Um dos tecidos. Tecido do forro. E vou rebater essa costura aqui. Ajeito aqui certinho, né? Eu posso levar no ferro pra ajeitar aqui. E já rebater essa costura aqui. Olha só, então, passei aqui a costura, né? Agora, é só reservar essa parte aqui do bolso. Aí, vamos à parte da tirinha, ó. Levei ela ao ferro já, dobrei ao meio, levei as pontas ao meio também. Aí, agora, nós vamos alfinetar pra passar uma costurinha e fechar aqui a parte que está aberta, né? Vou lá passar essa costurinha. Olha só, então, passei a costurinha aqui. E agora, também, é só reservar essa tirinha. Voltei aqui com o bolso, né? Aquele bolso que a gente acabou de fazer. Dobrei ele assim e fiz um pique aqui no meio, ó. E fiz toda uma marcação aqui, ó. Aí, também peguei a parte menor. Aquela corte que tem 24 aqui, por 35. Também dobrei aqui o 35 ao meio. E fiz um pique também. Agora, eu vou unir, ó. Pique aqui com um pique aqui. E vou alfinetar. Aí, vou passar uma costurinha nessa marcação que eu fiz. Se você quiser, você pode passar aquele giz de alfaiate ou aquela caneta que apaga com ferro. Traçar o risquinho aqui pra que saia bem retinho. Vou lá passar a costurinha e já volto. Olha só. Então, passei aqui a costurinha. Agora, eu vou passar duas costuras aqui nas laterais. Então, eu vou acertar certinho. Lembrando que o nosso bolso, ele tem um centímetro a mais do que o tecido do forro, né? Então, ele vai dar um volume em cada um dos bolsos. Alfinetei aqui. Vou alfinetar retinho, ó. Na hora de passar a costura, é retinha essa costura aqui. E aqui do outro lado, a mesma coisa. Agora, eu vou lá passar essas duas costurinhas. Olha só. Então, passei aqui a costurinha, aqui também. E agora, a gente vai passar uma costura aqui na parte de baixo. Então, eu afunilo essa parte que ficou maior, ó. Deixo no meio, né? E dobro pra um ladinho. Faço essa preguinha. Aí, você pode alfinetar, né? Ou até mesmo afunilo assim. Aí, você pode alfinetar. A mesma coisa do outro lado. E agora, eu vou lá na máquina passar a costurinha aqui na parte de baixo. Olha só. Então, passei a costurinha aqui, né? Aí, fica esse volume nos dois bolsos, né? Aí, essa parte aqui, a gente pode reservar. Olha só. Então, eu vou começar montando aqui a primeira parte. Abri o meu zíper, né? Vou começar pela parte menor. Vou colocar aqui, eu tenho o meu tecido principal, junto com o acoplado ou com a manta, o que você estiver usando. E como o meu tecido, ele tem uma direção, e essa parte aqui, essa parte que vai ficar em cima, então, o meu zíper vai ser pregado aqui na parte de baixo da minha estampa. Então, eu venho com o zíper, coloco frente com frente, e venho com o forro também frente com frente. E agora, eu vou alfinetar, né? Alfineto retinho. Então, cuidado muito na hora de ver a direção que você vai colocar, pra ver se vai ficar certinho, vai ficar do lado certo, né? Não vai ficar virado de ponta cabeça, depois de pronto, né? Aí, eu vou passar uma costurinha pra pregar o zíper. Nesse outro aqui, é a mesma coisa, né? Só que essa aqui vai ser a parte de baixo. Então, como que eu vou fazer? Aqui, ver se é a parte de baixo. Esse aqui é o corte menor, tá? Aquele corte que tem 24 centímetros, assim, de altura. Vou colocar frente com frente aqui. Vou pegar aquele meu forro que tem os bolsos, né? E vou colocar aqui frente com frente também. Aí, é só alfinetar. Aí, agora, eu vou passar a costurinha aqui também. Olha só, então, passa... Olha só, então, passei aqui a costurinha. Aqui no outro também. E agora, a gente vai puxar aqui o forro pra trás, vai arrumar certinho aqui, pra rebater a costura. Tanto aqui, quanto desse lado aqui também. Nas duas partes. Vou lá passar essas duas costuras e já volto. Olha só, então, rebati aqui a costura. E aqui em cima também. Aí, agora, a gente vai colocar o puxador. Aqui, eu posicionei já a minha peça. Ela vai... Olhando de frente, ela vai ficar assim. E eu quero que ela abra daqui pra cá. Então, eu vou colocar meu puxador desse lado aqui pra cá. Aí, passo a primeira vez e fecho. Vejo se ela tá retinha. E depois, é só colocar o puxador. E deixar no meio, né? Olha só. Então, aqui, coloquei o meu puxador, né? E já está pronto, então, essa parte da frente. Agora, a gente vai vir, então, com a parte de trás. Tecido principal e acoplado, né? Vou posicionar aqui... Certinho, ó. Frente com frente. E vou posicionar aqui também o acoplado. Posicionei. Agora, eu vou alfinetar todo ao redor. E vou... E vou passar uma costurinha toda ao redor da peça, sem deixar nenhum buraquinho pra desvirar, tá? Nessa parte, não temos nenhum buraquinho pra desvirar. Olha só, então, passei aqui uma costura toda ao redor da peça, né, sem deixar buraquinho pra desvirar. E agora, a gente vai deixar aqui, vai vir com a outra parte do forro e vai colocar frente com frente, ó, na parte do forro, frente com frente do forro, né? Vou posicionar e alfinetar todo ao redor de novo. Tudo alfinetado, só que a gente esqueceu de uma coisa. Vou tirar aqui e vou olhar meu puxador. Aqui é a frente do meu puxador. A gente esqueceu da nossa argolinha, né? Aquela que a gente fez lá no começo. Então, eu vou colocar ela agora. Eu quero que ela fique na frente, na parte da frente do puxador, logo embaixo aqui, ó. Então, eu vou posicionar ela aqui. Eu fiz ela pra ficar na parte interna mesmo da peça. Então, agora, eu vou alfinetar. Vou deixar mais ou menos um centímetro e meio abaixo do zíper. E agora sim, eu fecho aqui. E agora, eu vou passar a costura toda ao redor. Só que dessa vez, nós vamos deixar um buraquinho pra desvirar. Você pode deixar aqui na parte de cima, ó, próximo ao zíper, né? Então, você deixa um buraquinho bem considerável pra desvirar, porque é uma peça grande, né? Então, pra que não tenha problemas aí na hora de desvirar, a gente deixa um buraquinho bem grandinho. Olha só, então, passei a costura aqui toda ao redor, né? Deixei aqui o buraquinho pra desvirar. Agora, a gente vai cortar os excessos, ó, de zíper. Aqui. Da tirinha também. E algum excesso de tecido, de manta, que possa ter ficado, né? E também os cantinhos. Pra que fique um acabamento mais bonito. E agora é só desvirar, né? Lembrando que aqui no canal nós já temos outros passo a passo de volta às aulas, né? Durante esse vídeo, eu deixei alguns linkados aqui em cima. Ah, e cuidado com o alfinete que ainda está aqui dentro. Agora sim, eu tirei. Agora sim, eu vou desvirar. Vai desvirar primeiro pro lado do forro, né? E depois abre o zíper e desvira pro lado certo. Olha só, então, desvirei aqui minha peça. Aqui na parte de cima, né? Quando eu desvirei pro amarelo, já finalizei aqui, já fechei. Fechei com cola de tecido. Você pode fechar com cola, pode fechar com pontinhos invisíveis. Também dá um bom acabamento. E já está pronta, então, a nossa pastinha. Olha como é que ela fica por dentro. Aqui nessa parte aqui, a gente tem a parte do bolso, ó. Aqui os dois bolsos, né? Que você pode colocar uma calculadora, celular aqui separadinho, lápis e tudo mais. Se você quiser fazer mais divisórias nesses bolsos, você fica à vontade. Aí aqui também, ó, a gente tem aquela tirinha com a meia argola. Que aqui a gente pode pendurar um porta-fone de ouvido, um porta-pendrive. Algo chave também, né? Então, na próxima quarta-feira, terá um passo a passo pra complementar esse aqui. Pra complementar essa pasta. E fica assim. Aí você consegue colocar um caderno. Caderno de 96 folhas esse aqui, tá? Ah, ela não pode engatar aqui no bolso, né? E também o estojinho que a gente já fez aqui no canal. Tudo dentro da pasta. Olha só, então, como fica. Ela fica bem fofinha e tal. Você pode adaptar e colocar um notebook. Aí você mede, faz maior, né? Como a gente já viu algumas ideias aqui no canal. Só tem que fazer maior. E eu faria com o manto R2, daí pra proteger melhor o notebook, né? Pode colocar um tablet aqui dentro. Também até nos bolsos, né? Vamos ver com quantos centímetros ficou nossa pasta tamanho final. Então, aqui ela ficou com... De uma costura até a outra, 33 centímetros. E aqui... Por 26. Então, esse é o tamanho. Você consegue colocar cadernos de 96 folhas tranquilamente. Até dá pra colocar mais um caderno aqui. Um menor também. Pode dar pra colocar super livros e tudo mais. Então, essa é a nossa ideia de hoje. Mais uma ideia para o Volto às Aulas. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreva também no canal, pra não perder nenhuma novidade. Já toca o sininho. Nos siga nas redes sociais. Estão todas linkadas aqui abaixo. É tudo ateliê de usados. E se você fizer uma peça como essa ou como outra aqui do canal. Posta lá nas suas redes sociais e marca o ateliê. Pra que eu possa conferir, deixar meu like e meu comentário. Até a próxima. Tchau! Tchau!